Oh rapaziada, tem umas coisas na vida que é engraçado né cara Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu chamar naquele cumprimento nosso, aquele de todo dia, aquele que você conhece lá Aquele famoso, opa! Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o Aishow Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse humilde canal E hoje, meus amigos, olha só que história engraçada cara Luquinhas, Luquinhas, não sei se vocês lembram do Luquinhas aí galera Vídeo de ontem né, tirei um x1 com ele aí Hoje na verdade não era pra ser Rocket League, mas juntou dois assuntos E fora minha vontade de jogar Rocket League também Então eu falei, hoje vai ser Rocket de novo, então vamos de Rocket League Porque olha só galera, eu já vou ir direto ao ponto sem perder muito tempo Eu vou ler pra vocês aqui a mensagem do Luquinhas, olha só, com a fotinho do Neymar Ele falou assim ó Barça, você me chamou pra uma revanche e não pra gravar um vídeo Pode apagar, não gostei Uma mancada é isso, você não pensa nos outros? Pode ser pior se não apagar Mano, eu vou deixar pra vocês responderem o Luquinhas aí nos comentários Que eu prefiro até me amecer disso aí rapaziada, vai acabar magoando, sei lá Só mostrei aí pra vocês que o Luquinhas aí me intimou né galera É Luquinhas, na hora de chamar os outros de fraco, de bosta Essas horas aí Suave né Mas eu vou deixar pra vocês responderem aí o que vocês acham disso nos comentários E hoje mano, eu resolvi em homenagem a Luquinhas também Jogar umas partidas pra vocês aqui Exatamente com o carro que eu fiz 20x2 nele Exatamente A gente vai colocar ele em campo e vamos ver como que vai ser Porque assim, eu tenho minhas fases no Rocket League As vezes eu quero jogar de octane, as vezes eu quero jogar de dominos Coloquei o breakout sem querer que é esse carrinho aí Então vamos ver como que a gente vai reagir com esse carrinho em campo hoje Só queria agradecer todo mundo que tá usando o código de apoiador iShowEasy Exatamente rapaziada Esse código aí que vem revolucionando a vida da galera né parça Sem maldade Sou muito grato de todo mundo que tá usando e ganhando sua habilidade né Que a galera usa e não sei o que acontece e tão ganhando habilidade Aí enfim, seja no Fortnite, seja no Rocket League, usa lá iShowEasy Bom rapaziada, vamos pra partida então sem mais gracinha Vamos jogar uma partidinha aí hoje que na verdade é o que eu mais tô afim mesmo Vamos ver como é que vai ser Partiu então, vamos nessa Antes a gente sempre dá aquela treinadinha né rapaziada Porque assim, a gente não sabe como é que a gente tá com esse carrinho Mas numa dessa a gente acaba encaixando umas coisinhas boas E vai tentando aí fazer umas jogadas interessantes, não é verdade? E é isso rapaziada, breakoutzinha as vezes acaba cantando Vamos ver se a gente consegue fazer uma gracinha aqui ó Cozinha da parede, coisinha, no mínimo ali um resetinho pá Aí dá aquela espurgadinha no chão, já dá aquela voada E a gente vai ali alinhando Esse carro ele é bonito no Freestyle rapaziada Coisa boa, coisa que vocês viram ontem dando uma testada mesmo Mas olha só, vamos ver aqui se encaixa Uma jogadinha numa dessa aqui ó Coisas que estão aí né rapaziada ó Pumba lá pumba, tranquilo Vamos que vamos, a partida não acha também né Se você quiser ir deixando seu like, aí você dá uma força Mas você também pode esperar e ver se você curtiu o vídeo Olha lá, achamos a partida Rapaziada chegou aí ó Vamos que vamos pessoal, vamos que vamos Já começamos ofensivando Ó o maninho tentando dar o passo, pode ir lá Essa jogada é sua meu parça Belo chute, dependendo Tranquilo Numa dessa se encaixa lá rapaziada A gente já vai voltando aqui ó Chapéuzinho nele que tá vindo Beleza Suave rapaziada Jamais afobe Vamos ver o que você vai fazer aí irmão Defende isso aí Nice, sobrou Ganhou o challenge parça Acabou, acabou Ó o cara foi igual eu Dependendo rapaziada Coisas tranquilas O bichão ali já fez o primeiro Já abriu o placar E vambora rapaziada Vamos na dividida aqui Vamos ver o que se passa Chamamos Beleza E aí parça Se você quiser chamar num passe Ó Não pega, não pega, não pega Não pega, tem nem como Você é louco rapaziada Tranquilo e calma Esse aqui veio na veia Esse carrinho no ar aqui Ele tem uma certa consistência interessante Rapaziada Coisa boa Já logo divido Beleza Dividida boa Já vai lá meu parça Deixou eu sem boost Cachorro Aí complicou meu lado E aí Se quiser sobrar uma dessa Consegue, consegue Eita Nossa senhora Essa eu não esperava parça Se quiser vir no passe Tá ligado Tamo aí ó Ó Ó Tranquilinho Defendeu Suave rapaziada Suave A pressão neles Sempre vai fazer no mínimo Ter uma oportunidade Que ali as vezes a gente aproveita Tá ligado Ó Numa dessa Ó Você consegue cachorro Ó E olha lá rapaziada Aqui já até manda um bridge pass Tranquilo Olha lá 3x0 aí já Mano Pressiona Ixi GG Acabou rapaziada Acabou Primeira partida veio tranquila Veio tranquila Essa daqui veio suave O bagulho foi rápido Mas vamos pra próxima E nessa próxima A gente vai dar a vida Vambora Vem comigo pra próxima Essa vai ser interessante Tenho fé Eu tenho fé Vamos buscar ela Vamos rapaziada Pelo treininho de sempre né Aquela coisinha que as vezes tá ali ó Ó Tranquilo Só pra dar aquela engajada Já achou a partida Vamo nessa Vamo nessa Vem comigo Chegamos aí hein Chegamos tranquilamente Os cara tá ofensivando hein Os cara tá online Já deu pra perceber Cada um ali na sua posição Ei Tá Quase que eu não pego uma dessa Tranquilo Pode ir cachorro Pode ir Faz que a jogada é sua Pode brilhar Não foi Tranquilo Tamo aí na contenção Que que vai rolar Numa dessa Ó loco cachorro Uma dessa é meio estranho né Que o cara deu muita sorte Que o flick pegou mesmo Agora nós vai ter que dar a volta por cima Literalmente se bobear Ó Vem comigo rapaziada Vem comigo Ó Não pega Os cara não entendeu nada Cachorro Que isso rapaziada Olha lá Travessando mesmo Os cara falou Ué O cara não para não Que tu abre Um a um Já vou logo chamar na dividida mesmo Safe Dá pra você vir hein irmão Se vier numa dessa Ai sim Sobrou aqui ó Aqui é presente Vamos lá GG Dois a um Belezinha 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 Vambora Vambora irmão Já chamar nessa divididinha Tranquilo Aqui tá com nós hein rapaziada Você acredita aqui? Tô louco rapaziada Pô eu não tinha muita expectativa não Mas quando acontece assim a gente agradece né Aqui dá hein Aqui dá Se eu pressionar ele atrapalhar a jogada Pelo menos aqui vai ó Beleza Ah o cara fez Suave Atrapalhamos toda a jogada Deixamos o passe ali Os cara entendeu muito não rapaziada É a busca do 7x1 Vamos que vamos Será que a gente consegue? Não sei Vamos na busca Vamos na busca aí ó Pode ir lá irmão Isso Bela 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 Cara ofensivando mesmo É da hora quando você pega um duo da hora assim Tio Ô bichão Nossa Fez o dele Isso é louco irmão Pô rapaziada Quando cai com uns duo da hora É mó satisfatório E aí irmão Você acha que consegue dar o passe? Só pra nós fazer o sexto Calma aí Não vem no fake Não vem no fake Tranquilo Atrapalhei ali Rapaziada Eu pego eu pego Já vou logo avisar aqui Eu pego Ó Chama Vamos que dá Vamos que dá Vem comigo Vem comigo nessa Você bota fé ou não bota? Bem tranquilo Chapéu Vai que dá Tá louco rapaziada Você é louco tio Não Coisinha né Coisinha Você é louco Coisinha boa Dependendo Tá lá E aí 6x1 Coisa linda Coisa linda Carrinho que nós fez aí pra ganhar do Luquinhos Tá fazendo história Rapaziada Tamo aí ó Você é louco O cara mandou até tanks Tamo junto rapaziada É Esse foi o videozinho de hoje Mas eu não gostei velho Gostei das partidinhas Foi interessante Espero que vocês também tenham curtido aí E é isso mano Tamo mais online do que nunca Todos os dias aqui mano Todos os dias Você me encontra às 7 horas da noite aqui nesse canal Demorou rapaziada? Muito obrigado por tudo mano Vocês são monstro Sem maldade Sem maldade mesmo Vocês são foda E é isso mano Eu aí show Nesse vídeo vou indo nessa Aquele beijão Aquele abraço Novamente um forte abraço Aí Luquinhas Melhoras mano Dá uma lida aí nos comentários Que a galera tá falando com você aí Pega leve hein rapaziada Pelo amor de Deus E bom Eu vou nessa rapaziada Até amanhã Falou E valeu 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 E valeu